Oi e aí família como é que vocês estão trazendo para vocês aqui mais outro vídeo aqui daquele modelo para vocês família espero que vocês gostem desse vídeo também já vai escrever no canal e ativar notificações e deixando aquele like maroto aí para nós e fica comigo até o final desse vídeo aí porque vocês vão gostar assim desse vídeo aqui E aí E aí e se liga nesse comentário desse cara aqui aqui família aqui ó para que que tá usando o novo tempo objetivo é melhorar a energia para estudar mais ser um cara atraente de forma natural e ser mais masculino sim homem você sim está fazendo certo porque porque você tá usando essa energia e você tá transmutando ela em algo que vai ter resultado para vocês sim e para vocês que pensa em goia estão fazendo a coisa que é certa que vocês usam uma oferta para estudar para poder ficar mais masculino se desenvolver e crescer na vida vocês estão fazendo o que nada mais nada menos do que usando uma oferta de forma certa vocês não vão tá querendo tá preocupado com atração de mulher que ele tá correndo atrás de mulheres aí você não vai tá preocupado com coisas que não vão dar resultado para vocês e perder essa energia aí com maturbação e vocês vão tá focado no seu objetivo aí querendo crescer e ter sim um resultado que é uma coisa muito boa e vocês tem que fazer com esse cara aqui usar essa energia sexual de vocês aí que a energia mais poderosa que tem poder se desenvolver como homem crescer na vida e também tem o que uma coisa sua a questão financeira da hora ali porque vocês fazendo isso vocês sim vão ter um resultado fundamental para vocês também e tem outro cara aqui para mim que eles comentou o seguinte forma aqui ó praticando não é fica bem mais fácil de largar outros vícios além da pornografia para cima realmente dá assim o novo é que não foi feito só para você acabar com vida masturbação nome também você pode usar ele para acabar com com outros vícios também por exemplo parar de fumar parar de bebê e outros vícios para mim que você tinha aí para ver com a mania que você tinha demais você pode usar o novo aqui para acabar com essa mania sua também o novo é pelo estilo de vida não é porque o novo é que foi focado simplesmente para acabar com a pornografia e a maturbação que eu sei possa praticá-lo para acabar com outros você pode sim e você deve se se você quiser também meu amigo bebe muito é muito viciado esse garra aí e você quer parar você faz igual não que é que coloca uma meta vou ficar uma semana sem bebê a boca duas semanas sem bebê a vou ficar é dois dias sem fumar e vocês vão fazer nisso até vocês conseguiram que ficar 30 dias 60 dias 90 dias e e talvez até um ano sem o que sem praticar esses atos aí é igual não febre você acha que é uma pessoa que é muito viciado e é melhor vocês acham que ele já foi chegando e conseguiu 30 dias com sucesso é muito raro a pessoa conseguir isso a pessoa consegue ela não é viciado mas pode ficar tranquilo ali entenderam e esse família foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado vai escrever nos comentário aqui o seu comentário aí sua dúvida que é que eu respondo aqui no vídeo aqui vou lá ficando por aqui e eu sou inevitável